Imagina você automatizar os seus tradings diretamente na exchange da sua escolha. Essa aqui é a Bitx Gap. Vê que professor, que conhecimento enriquece. Fala povo rico tranquilo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Muito obrigado pela sua presença, é sempre um grande prazer produzir conteúdo pra vocês. Antes de mais nada, quero aqui pedir um grande favor que você se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo que eu produzo diariamente. Lembrando que conhecimento enriquece, então compartilhe, deixe teu like e comente. Bora comigo. Estamos aqui com a Bitx Gap, uma plataforma que já está totalmente automatizada em português aqui, no caso da Bitx Gap. barra IPT, que é a parte brasileira do site, onde você tem todas as informações para que você possa ter um bom desempenho nos seus tradings. Queira ou não, cara, fazer trading é difícil, rapaziada. É pra quem realmente se dedica diariamente, pra quem estuda gráfico, pra quem está preparado para fazer trading e ser um day trader. Então, você literalmente tem que abandonar a sua profissão tradicional, você precisa muitas vezes deixar de lado sua família, pra que você tenha seus bons resultados. E mesmo assim, a chance de você ter perdas é bem alta. É pra isso que existem os bots. Existem vários bots que realizam esse processo, tá? Hoje eu conheço pessoas que vivem só com isso. Colocam os botezinhos lá na exchange, deixa rolar o processo, e com isso vai ter lá os resultados, 10%, 15%, 20%. Óbvio que tudo que nós fazemos existem riscos, tá? Então, a partir do momento que você investe em bots, a Bitx Gap já está há anos no mercado, tá, pessoal? Eu acho que faz 3 ou 4 anos aí que já está trabalhando nesse sentido. Mesmo tendo uma plataforma com mais de 550 avaliações positivas, existe risco, tá? Você está colocando um bot diretamente na sua conta, na sua exchange. Então, o que eu penso? Eu sempre tenho na minha cabeça que a maior parte dos ativos digitais que você tem, né, criptomoedas, precisam estar em hold e dentro da sua carteira, da sua code wallet, tá? Carteira com senha fria, né? Para que você não tenha problemas, caso aconteça alguma coisa com a Bitx Gap ou com a exchange, você não tenha grandes perdas. Então, você tem que ter um capital específico para trading, tá? Isso é fato. E o que é mais bacana é que você tem aqui agora o teste grátis durante 7 dias. Então, você fazendo aqui, você colocando seu e-mail, sua senha, usa o meu link na descrição, por favor, me ajuda nessa. São mais de 500 mil traders aí, né? 3.7 bots iniciados, mais de 300 bilhões movimentados, tá? Então, você pode estar iniciando aí com o seu Google, Apple, Facebook. E você pode ter 7 dias de graça dos melhores bots para você. Testa, vê se acha bacana. Aí, depois, você pode estar investindo nos pacotes, tá? Olha lá, ó. Então, de trading bots, poderosa, ordem inteligente, Bitx Gap oferece uma vantagem, acelerando o mundo das criptomoedas, tá, pessoal? Então, eles estão mostrando aí os desempenhos, por exemplo, do Scalper de 24.7. O Scalper é aquele lance assim, né? Compra e venda bem curtinha, né? O Scalper é coisas de, assim, de curtíssima escala de tempo. Tem o GridBot, né? Que pode chegar até quase aí 15.8%, olha só o desempenho. E o DCABot, esse é bem interessante. Eu gosto bastante desse, porque ele vai fazendo uma média de compra e venda, né? Então, muito bacana. Tem muitos depoimentos, tem vários canais falando. Uma coisa absurda, tá? Coloca aqui, né? Seguro, faço rápido, seus fundos estão seguros. A BitGap não tem acesso à conta, tá? Ela não pode retirar fundos, ela não pode fazer nada disso. É você que vai fazer, porque é a sua exchange. Qualquer exchange, tá, pessoal? Uma chave de API é tudo o que você precisa e servidor trading rápido, tá? Hoje, muitas pessoas fazem esse processo. Então, inscreva-se, conecte-se e comece a negociar. Então, aqui tem a parte da BitGap, onde você tem aí os bots, tanto de futuros, que é o bot combo e o bot futuros DCA, como também o bot spot com lateralização, com o bot DCA e com o bot BTD, tá? Então, você pode, aí no caso, tá tendo estratégias, tá vendo aqui, ó? Start new bot, tá? Então, você pode estar aí organizando qual bot que você gostaria. Então, vamos supor que eu quero pegar um bot de futuros. Ahn, não, vamos pegar um bot de spot aqui. De DCA, pronto. Então, ele mesmo já coloca esse bot, ele já coloca todos os pontos pra gente aqui. E aí, com isso, pessoal, qual que é o câmbio que a gente vai usar? Tá vendo aqui, ó? Binance, BitGet, Bybit, Coinbase. Você pode utilizar, não tem Max, agora que eu vi aqui, tá? Não tem a Max, mas tem outras exchanges. Pô, Binance, eu tenho BitGet também, que eu tenho parceria, sou embaixador. Então, você consegue adicionar, então, clicando aqui, né? Então, você consegue já deixar ativo, né? Com o processo, pode ser o comprado, pode ser um vendido. Vai, você vai continuar, ele vai mostrar tudo pra você. E aí, você vai iniciar o bot, tá, pessoal? Olha lá, criar o bot de DCA, tal. Sucesso, o bot foi criado, feito. Então, ele vai fazendo aqui pra gente nosso sistema lá. Tá vendo aqui, ó? BTC, o SDT, o bot já está funcionando. Essa aqui é uma oferta exclusiva de 42 horas. Agora, vocês colocaram aqui, ó, 50% qualquer plano, tá? Então, vamos clicar aqui pra gente ver os planos, ó. Então, a gente tem o plano de 15 dólares ao mês, tá? Duas redes de atendimento de bots, 35 com 5 redes e 75 com 25 redes. Porque você pode colocar várias contas ao mesmo tempo. Isso que é o legal, você pode estar comprando com outras pessoas, tá? E aí, vocês vão investir e usando os bots em várias contas ao mesmo tempo. E isso é bem bacana, tá, pessoal? Isso aqui realmente é muito legal. Minhas exchanges, ó lá, tá vendo aqui, ó? Então, dá pra você usar todas as demos, como eu acabei de mostrar aqui pra vocês. E criar uma conta real. Então, clicando aqui em criar uma conta real, ele vai pedir pra você fazer aí, no caso, o link direto com a sua exchange, tá? Então, você já entra na exchange e já cria a sua conta real aí, junto a, pode ser, qualquer uma dessas que estão aqui nesse momento. Acredito que com o tempo eles vão aumentando com o passar do tempo, tá? Aqui também tem a questão dos bônus, tá? O link de referência, o meu, né? Tá aí na descrição, você copia, convide um amigo e receba 10 dólares pela primeira compra do plano. E também receberá uma comissão de 30% de todas as compras dos amigos convidados. Então, muito top isso daqui. Por favor, ajuda aí, usa o meu link. E aqui ele mostra a variação. Claro que a Binance é onde tem mais, né, pessoal? O saldo é realmente bem alto. Mas o saldo é muito próximo com praticamente todos aí que existem na plataforma, tá? Aqui você pode estar colocando em português qualquer moeda. Você pode pôr em um SDT. E aqui você vai colocar todos os seus perfis. Repara que o meu demo tá on, mas você pode estar tirando, mudar o tema pra deixar mais escuro, programa de afiliado, definições, tudo bonitinho. Tá? Então, os bots estão aqui. Então, ó, repare que o bot já tá funcionando, tá? O botzão tá funcionando aqui. E com isso ele vai realizando as atividades automatizadas. Realmente é bem interessante, tá? Mesma coisa que, ah, eu quero fazer uma estratégia. Deixa eu pôr aqui, ó. Quer ver bot. Vou pegar um outro bot agora. Vamos pegar aqui, ó. Vamos fazer uma estratégia. O que é legal é que eles colocam aqui o gráfico atualizado, bonitão. Eles colocam os indicadores. Se você quiser fazer as negociações diretamente na Bixget, você consegue também, tá? Então, você tendo aqui ativos aqui dentro, na sua carteira, tá? Você consegue tá fazendo automaticamente, você não precisa sair daqui, né? Você consegue avaliar todo o mercado diretamente daqui, tá, pessoal? Aqui é igualzinho o mercado que tá na Binance, igualzinho o mercado, ó. Futuros também, olha lá, ó. Você tá fora do mercado um minuto. Então, vamos começar aqui, ó. Continuar. Então, aqui, ó. Vamos negociar. Então, aqui no Futuros, ó. Então, a gente consegue trabalhar com cruzado, isolado, né? 20x. Vamos fazer uma compra aqui. Você pode tá colocando. É conta demo, né? Então, você pode tá utilizando a qualquer momento. Aqui é um termômetro do mercado, né? Então, aqui nos bots, você pode tá procurando os bots pra você poder fazer aí as suas compras. Mais uma vez, falando pra você. Que você precisa realizar, no caso, pessoal, uma compra ativa. Nesse caso, é a conta demo. Quando você for criar sua conta real, você precisa fazer um link direto com a sua exchange. Bom, é isso. Publicou o seguinte. Essa plataforma aqui já tá há muito tempo no mercado. E o feedback é muito positivo, tá? Gostaria muito que você deixasse no comentário o que você achou a respeito dessa plataforma. Se você já usa, se tá afim de usar, né? O que você achou do vídeo, da qualidade. É sempre muito importante ter o seu feedback aqui, né? No YouTube, tá? E também nos próximos vídeos. Eles possuem mídias sociais. Ó, olhando aqui no site. Como vocês podem ver, eles têm Twitter, tá? Eles possuem Telegram também. Então, qualquer dúvida que você tiver, você vai ter aqui o Bitsgap News. Então, eles vão colocar todas as informações pra vocês. E também aqui no Twitter. Quase 14 mil seguidores. Olha lá, tá vendo? Então, eles estão falando muito do mercado, né, rapaziada? O Ethereum batendo aí quase 2 mil dólares. O Bitcoin bateu hoje 38 mil dólares. Então, cara, o mercado tá lindo, gente. O mercado tá maravilhoso, né? Então, fiquem ligados com tudo o que está acontecendo no mercado. Isso é muito importante. E eles estão colocando aqui, no caso, essa promoção. Então, aproveita aí 50% de desconto, cara. Muita grana que você vai estar salvando aí pra que você compre um plano anual deles, tá? E é isso. A gente se vê nos próximos vídeos. Um forte abraço. Valeu, valeu. E tchau, Pão Rico.